Tome cu Sabadão especial aí a todos Cadê vocês, meu povo? Agora eu estou entendendo, viu? Oi, 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 Marta Oi, oi, oi Qual é a sua? Agora que eu estou entendendo, viu, Alex? Que a velha dizia Ele fica falando sozinho na live Porque ela estava lá, de bituca, viu? Marilda, boa noite Povo, saudade de você também, minha linda Saudade do meu amigo Alex Silva Silci Zanini Ah, rapaz, isso aí é Silci Zanini, né? Meu amigo Cosme, boa noite, cara Lá de Barretos Gente, está tendo uma festa do caramba Aqui, aqui perto, viu? Ó Eu já caí nessa gandaia ali Ó Quem está ali? Pede não, Marta Ela dizia Ele fica três, quatro minutos falando sozinho Igual um doido É eu que falo com as paredes, né? Marilda, Souza, Alex está de volta Meu amigo, aqui está Hoje eu passei o dia dentro da piscina, viu? Eu saí da piscina e ia lá para o Marzão Do mapa para a piscina é É sete metros Meu amigo, olha Se a imagem não estiver boa Me desculpa aí vocês Me desculpa Porque a internet aqui é ruim, viu? É ruim mesmo, viu? Me desculpa aí Então, olha Primeiro, a clara que eu tenho Não pega aqui, ó Eu vou ter que botar Eu tenho dois claros dentro do meu telefone Eu vou ter que botar uma A TIM, né? A TIM pega Aqui tem um Wi-Fi Mas é muito E está top assim Obrigado, Cosme Obrigado Porque é falar sério, viu? Eu vi que a internet aqui A gente tem um Wi-Fi aqui E um Wi-Fi lá Na frente lá também Mas Mas está bom, está bom, viu? Espero que esteja bom para todos Para todos Gente, eu vi o vídeo do Pirão Pirão Pescador Se lascar, rapaz Vai se lascar, Alex, senhor Pois é, Marta Eu já botei até mais baixo Sabe por quê? Porque eu tenho medo até De ficar pesado, sabe? Eu botei Parece que é Ou 540, 480 Uma coisa assim Não, não é minha casa não Está alugada, né? Aí mais está ruim, Alex Seu cabra safado Você chegou agora Já chegou botando banca, porra Você não estava nem convidado Está tendo uma festona ali Bem pertinho aqui Bem pertinho aqui De pé dá 3 minutos Pois é, ruga tem, porra 55 Vamos fazer o quê? Pois é É 55 mesmo Tem que ter ruga mesmo Estou velho, cara Rapaz, esse Alex passou um bocado De tempo fora, né? Foi de Estava de férias Lá em Conectics E agora eu vim botar a banca aqui Vai se lascar, rapaz Mas a minha aqui Eu acho que não está 144 não Só se A minha está no mínimo Acho que é 540 parece Mas ficou boa Eu fico contente Porque a internet não é boa não Aqui é uma internet Não sei se é Ali Braz Ou uma coisa assim Não conheço não Já em Natal Bem melhor Natal Natal está bem melhor Mas está bom aí, né Cosme? Ainda bem que Cosme está aí Para resolver as paradas Porque esse Alex Olha, falando sério Só Só veio para derrubar Aí reclama que eu não faço mais live, né? E aí Cosme? Como é que você está, meu amigo? Como é que está aí o negócio? Rapaz, esse Alex é foda, viu? Não tem condição não, viu? Não tem condição não Olha, Alex Silva, gente Esse cara liga para mim De quatro da manhã, pô Me acordando, rapaz Pode não Uma coisa dessa Quatro da manhã, cara Pelo amor de Deus Eu vou fazer igual O seu Madruga O pessoal me acordando Pois é Esse treino aqui É pertinho da lagoa mesmo É Oh, espero que tua mãezinha esteja boa Viu, Domílio Se Deus quiser Se não melhorar Pelo menos ela tem um Pelo menos Não vai em hospital Pelo amor de Deus Bora, Alex Bora Bora, Alex O TN aqui As medidas É 20 por Por 120 Dá para fazer uns 10 chalézinhos Aqui na beira da praia Bicho, ó Tem uns condomínios aqui Muito caros Aqui perto de mim Dominique Boa noite Boa noite, gente Boa noite Dominique Dominique está tendo Uma festa aqui na praia Bem aqui perto Aqui, ó Depois da Alex Vou dar uma escapadinha Lá É de pé aqui Bem pertinho Pois é, minha gente Vamos, vamos Vamos, vamos Eu falei com a Amaduzinha Hoje Também bati um papinho Mas ela está um pouco Ocupada, né Que estava Parece que está pintando a casa Aí eu vou Amanhã eu vou falar com ela Direitinho Aí o Pirão está Descommodo O Pirão não gosta mais Pois é, né Né, Dominique É, Dominique Eu botei um vídeo, né Você viu aquele vídeo Aquele senhor Que estava olhando no espelho Mandando ele mesmo embora É, mas é assim mesmo Eu falar sério, minha gente Eu Eu prefiro Minha Estelina Maravilhosa Chegou a Estelina Bora, Alex Bora, bora Vamos botar aqui Um chalézinho Dá para fazer uns Dez chalés Naquele terreno ali Aí todo mundo Reclamando O rapaz Chamaram o povo Do Pirão De Otário Lá, viu Lá Na Laguna Escolatina Quem diabo Esse otário Que está querendo Biscoito Aqui com a gente Faz não Estelina Tem só Oito minutos Só Começou Oito minutos Só Eu vou parar Assim Lá para Que hora é É cedo Ainda é oito horas Ixi Ainda vou lá Naquele bagunço ali Rapaz Agora eu fico Pensando A pobre Da Bora Falar Ela tem que fazer Os vídeos Dela Na cabeça Dela Não Olhar para Pirão Pescador Para ninguém Valéria Boa noite Minha amiga Boa noite Valéria Pois é Mato Puxando o saco Mesmo Mas parece Estelina É sempre O culpado Essa mulher Que é isso Estelina É sempre O culpado É a escola É a reunião Não sei o que Menino Pelo amor de Deus Para com isso Hoje é sábado Ei Não Olha Estela Dê um jeito No Alex Que ele está Só Só botando Para lascar Em mim Eu não sei Que raiva ele Está tendo em mim Hoje Eu não fiz Nem raiva Só porque Eu botei Lá no vídeo A foto dele Com o poderoso Chefão Que ele tinha Saído com uma menina Que tem um Um pacote Deixo tamanho Aqui na frente Ixi Mara Isso aí Tocou lá Nos anos 90 Pois é Eu fico pensando Ela em vez De ir na cabeça Dela mesmo Já está indo Na cabeça Do pirão O pirão É um oportunista Rapaz O pirão O pirão Só quer Uma boquinha Uma boquinha Para Você viu Ele vai para um lado Vai para outro Mas ele é Só um oportunista Ô XT Ele que está bagunçando Eu estou pedindo A você Para colocar A ordem nele Que ele está bagunçando Desde o começo Me chamou de tudo Já aí Pescoço de abóbora Pescoço de abóbora Não sei o que mais Barriga de De pote Essas coisas aí Olha a música Anos 90 Está tocando ali Ninguém acredita não Dominique Quem diabo acredita Naquele povo Chefão não pode Nada não Que onda é essa Está puxando Os dois sacos Do chefão aí Que onda é essa Ele não pode Nada aqui não Minha amiga Ele quiser mandar Vai mandar lá No canal Da Bora Falar Não tem que acreditar Não tem que acreditar Naquele povo não São um safado Oportunista Pediu Eu vi lá Eu vi lá Na mensagem dele Pedindo Para Silene Divulgar o canal dele Chamaram ele de otário De burro Eu não peço nada Aqueles porra Tudo aviãozão lá Amanhã eu vou fazer o vídeo Já está pronto aqui Divulgando a casa Tá pera de olho Uma leveira Pode puxar Pode puxar Será sim Vixe Olha aí Está tocando Menina Veneno Mas é É como É um mixado Ontem você me disse Que estava rodando 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 Tá Eu fechei Você disse que não estava funcionando A estrela Não vou fechar não Não é boa Minha amiga Maria Laica Que saudade de você Maria Laica Saudade mesmo Vixe Olha a música Meia noite No meu quarto Ela vai subir Porra Porta Abrir Pois é O clima de São Paulo Tá bom né Boa noite Soninha Não O Cosme Ele tem uma zonda lá De pintar a casa Com cal primeiro Entendeu Depois pinta com Com tinta Eu vou até ver lá Eu não vi não Viu Mas eu acho que eles pintam Com cal primeiro Eu vi já isso aí Eles dão a mão de cal Depois passa a tinta Eu não sei pra que esse cal Rapaz Eles são tão burros Porque Em vez de passar esse cal Compra um plime Um plime E passa na casa Antes da tinta Pra segurar a tinta Por mais tempo O cal Não segura porra nenhuma não Um plime Acho que é plime Um fixativo Pois é cara É isso que eu queria dizer Valeu Cosme O selador Acrílico Eu falo Plime né Porque não Eu não sei se eu tô falando certo Mas é porque Onde eu trabalhava A gente usava o tal do plime Mas é a mesma coisa Selador Eu tenho certeza Olha De vez em quando Tá aqui aparecendo Natal Mistão Está estável Devido a internet fraca Tá dizendo aqui Não tem culpa não A internet aqui Minha gente Já digo Essa aqui é pior de toda E no meu celular Não tenho Porque só tem aqui Pega mal A TIM Eu tô a 60 km De Natal E tô a 5 km Do centro urbano Mas é bem pequenininho Não Maria Começou muito antes Pois é Plime Tá certo Se pronuncia Plime Né Alex Mas lá na Europa É Plime Também Tudo que a gente Vai fazer Antes da De qualquer pintura Tem que dar o Plime Tudo 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 Externo Interno Porque Praticamente ajuda Ajuda a segurar a tinta Por mais tempo Volta Eu te amo Eu te quero bem Pois é Cosme Nas ferragens Mas é É como o Alex Tá dizendo aí Lá nos Estados Unidos É Prime Para tudo Mas também Lá na Europa Usa em tudo Tem o Prime Para ferro Prime Para o muro Os caras estão tocando Um mix Como é um mix Lá do Team Mai Qual foi o milagre Que aconteceu O sonho Rezende Me diga aí Onde é esse milagre Que eu quero ver Eu te quero bem Pois é Maria Tu abriu um canal Maria Vamos lá Minha gente Como é Como é lá Maria O nome lá Como é Do canal Rapaz Um Quero dançar Uma pessoa Ontem Mandou Rapaz Estelina Hoje Quer soltar O negócio Estelina Tá doida Tá coçando É Maria Laica Eu vou lá Vou lá Vamos lá Vamos dar uma força A nossa amiga E deu força Para todo mundo aí Vamos lá No cantinho dela lá Se que terminar a live Eu vou lá Me inscrever É A Maria Laica Nem precisa Maria Você é maravilhosa Minha amiga Você Ajudou um bocado De jeito aí Divulgou O canal De todo mundo aí Você tá de parabéns A seu valência Ah Conceição Boa noite Estou bem Boa noite Para você Espero que você esteja bem Também Viu Então amiga Nossa Que ganhou Uma máquina Como é Uma 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 câmera De vídeo Uma câmera De vídeo Aí de Fortaleza Eu vou já Ser inscrito Da like Também Viu A live Eu vou lá Na hora Eu moro hoje Eu tô morando Numa praia Aqui perto De Natal 60 km 70 km De Natal Mas eu tô indo Já Eu acho que daqui Para um mês Eu tô indo Já para outro lugar Com a mesma Firma que eu tô Trabalhando Vendendo Terrenos Maria Maria Conceição Muito obrigado Muito obrigado Mas A Bora Falar Não pensa nisso não Ela já me chamou De tudo Ah Falar na Bora Falar É a Caroço Como é que tá a Caroço Eu tenho que ir lá Me mandar uma mensagem Pra Caroço Faz tempo que eu não fui No canal dela Já escuto Teus sinais Obrigado Obrigado Estelina Obrigado Pois é É o fim do mundo Viu É o fim do mundo Agora Aí O problema é que Todo mundo Ela Ixi Maria Todo mundo Ela A Madu Fiz há muito tempo Minha amiga Fiz há muito tempo Pois é Barreto Bicho Barreto Barreto é coisa boa A Liga do Bisco Verteu Porra Pior que ela A gente Somos todos Do mal A Pau Velha Pra ela Ela Agora falando sério Eu vou dizer a verdade Pra vocês Eu queria que ela Ela até melhorasse O canal dela Melhorasse o canal dela Fazer vídeo 29, 30 minutos É muito Não dá não Quem diabo assiste aquilo Minha gente Essa estelina Tem coisa Viu com ela Ela sai Entra Entra Reunião no sábado Estelina É verdade Você vai tomar um drink Com paquerinha Minha amiga Diga a verdade Pra gente Conte Pois é Caroço É a música Do Seu Jorge Pois é Não sei se foi Será que foi com o Madu Mesmo E eu não estou fora Viu Eu estou fora Estou fora Não quero nem conversa Não Olha aí Meu amigão Chegou de novo O Regis O Regis Voltou Está estudando Rapaz Alex é foda Está estudando Alex é foda Gente Chegou o Regis Boa noite Meu amigo Regis Faz tempo Regis Eu estava Eu vi um Três semanas Que eu não fiz a live Eu fui fazer ontem Mas agora eu vou fazer quase todo dia Ih Soninho Mas Soninho Olha Juro por Deus Vou apertar Estou aqui Em cima da sua mensagem Aqui eu não posso fazer Eu esqueci Porra Alex Modera aí Minha amiga Soninha aí Você pode fazer Não pode? Pois é Sonhei mesmo Eu esqueci Terminou a live Eu vou até Vou até escrever aqui Quer ver? Escrever na minha mão Vou escrever aqui Depois eu boto Eu vou lá Cuidado com o Alex O Alex está com raiva danada Viu Regis? O Alex está brabo aí Meu amigo Só Só me perturbando aí Cara Ei, o E o Ah, o casamento É um casamento Eu acho que é um casamento Vou, vou, vou Eu não posso agora também não Porque Eu estou com o aplicativo agora Mas eu Eu escrevi aqui na mão Depois da live A primeira coisa que eu vou fazer Regi, a menina não entrou mais, né Rapaz Ela Não entrou também Eu não fiz mais live Mas ela não entrou ontem não Pois é, Soninha Soninha Eu, eu, eu fosse Eu fosse a Maduro Eu caia fora daquele povo ali, viu Dá não, viu Espero que o Maduro Não vá na onda daquela esposa Aqueles Rapaz, vai Eles vão pro lado Pirão mesmo Pirão Pirão safado E a velha Vem fazer os vídeos dela Do jeito que ela quiser Vai na cabeça de pirão pescador Faz os vídeos dela Faz Bagunçando Bota pra lascar Esse povo lá de Raizabel Não tá nem pra ninguém, meu amigo Eles querem que fale mal mesmo Gente, será que se eu fizer Assim A caneta fica pequena Presta atenção Tá pequena ou tá não, né Ó Vamos ver Ó o tamanho É normal, né Ó, ó Tem nada a ver Réus, como é que tá as alagoas aí De todos os santos Que não é a Bahia, mas Ficou bacana aí, tá bom Aqui é um solzão danado Viu Acabou essa história de chuva A Maduzinha hoje tava pintando a casa Viu, gente Falei com ela A Maduzinha tava pintando a casa Com o marido dela Viu A transmissão está estável Devido A uma conexão de rede Fraca É, não sei não Viu Tá dizendo aqui Que está estável Olha aí Eu tava falando da Deise Voltou Boa noite, Deise Pois é A Terabaldo entrou Ó, Terabaldo Boa noite, minha amiga Boa noite Eu nem vi Passou direto Amiga Deise Olha aí Chegou a Deise Tava sumido a Deise Tava sumido Tava sumido mesmo Não tava sumido não Tava Resolvendo as paradas Que era Eu melhor Não misturar não Que não Ia perder o Que eu tinha que fazer Terabaldo Gente, a Deise chegou Ninguém deu boa noite pra Deise É maravilhosa a Deise Ah, tá vendo todo mundo aí O Cosmo A Soninha Resende Pois é Um tempão, né Mas estamos juntos aí Estamos juntos Nós que te adoramos Com certeza Gente, você viu A nossa amiga lá do Rio de Janeiro Como é que chama? A Laide Ela doou o terreno pra Silene Porque o negócio ali A Isabel Funciona, viu E se ele não Eu pensei que ia fazer Uma coisa Ia fazer um campo de futebol Rapaz Aquele terreno custou Uns Cinquenta mil reais Olha, a Estelinha foi fazer Uma reunião Onde é que você vai fazer Uma reunião Viu, Estelinha? Eu sei Não vou contar aqui Não, porque tem Muitos Gente da elite Aqui, viu Aí a Laide Doou o terreno Pra Silene O Silene vai fazer Um campo de futebol Olha o que diabo A mulher pensa Me beija Pois é, né Mas ali é bom Minha amiga Ali em Rainha Isabel Funciona tudo Que não funciona Não funciona Em outros lugares Viu Você viu aí Olha aí De onde deu um presentão Pra Silene Viu Rapaz A Deise falou Boa noite Tamou pra Régio O Régio não respondeu Eita O negócio Tá pegando fogo Falou Boa noite Ah, Edigene Da Silva Santos Boa noite Começou Quem ganhou Quem ganhou Eu acho que foi o Alex Que mandou aquele Aquela planta da casa Pra Romero Viu Da Zato Acho que foi o Alex Que mandou Viu Com certeza foi o Alex Que mandou E o Romero Enfim lá Chegou o pó Eita Alex Rapaz Isso é um casamento Viu É A língua de aço Né Régio Ou talvez de borracha Viu Eu acho que é de borracha A língua Viu Pois é Dominique Aqui também tem uma paz Mas Ó É um casamento ali Na beira da praia O casamento Vamos já pra lá Já com o meu bolo Com o meu bolo da noiva A Dominique tá falando Do nosso amigo lá Do vem pro sítio Tá vendo Vem pro sítio Aquele lá O rapazinho lá Né Pois é O resto tá falando de sesso Gente Fala sesso A palavra sesso Você vai saber É Italiano Se fala sesso Não fala sexo Com x Com x não Italiano é sesso mesmo Vai prestar sim Meu amigo Vai prestar sim É só fazer Uma sopa Sururuba Uma sopa Sopa de Fruto do Mares Ah Você é a doutora Particular dele É Ah Estou entendendo E aí Regi Como é que funciona As mãozinhas de fada Da doutora Não Regi Vai Vão ficar amigos Os dois Você vai ver Pode ficar tranquilo Política Meu jovem Política É cachorrada Você não viu Alckmin Que botava Palácio Cair Lula Hoje é amigo dele Ô Esteliano Você não bateu O barbeador Ontem não Eu tava Já pensando Que tava Tudo lisinho Tudo barbeadinho Quer dizer Que ontem Você não fez nada Passou só A cera Lá Deixou lá dura Para tirar hoje Foi Pois é A mata tá grande Ela tá dizendo Ela vai passar um barbeador Mas Eu acho que a Estelinha Faz com cera Gente Só pra perguntar Olha Todo mundo Claro que o homem Tem que depilar Os ovinhos As bolinhas Mas Será que dá Pra depilar As bolas Dos homens Com cera Que a gente Dá não Não aguenta não Pois é Pois é Vamos casar Dá sim Você tá maluca Marilda Não 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 Tem cabimento Que ela Botar cera Aqui Nas bolinhas Lá nos ovos Como o diabo Vou tirar Minha amiga Você tá doido Aquela pele Não Eu tenho uma maquininha Aqui Vai Isso é tudo Peladinho Bacana É Mas não sei se é a tchaca não Viu Dominique Porque A silenona Tem cara De homem Eu acho Que é a língua Da silenona E os aparelhos Domésticos Os aparelhos Vibratórios Que ela Aí tem uma gente De mulher Minha gente Você viu O short da rosinha Que tava usando hoje Eu botei no meu vídeo Aí de hoje O short da rosinha Tava separando A tabaca da rosinha Assim no meio Então apertado Que tava Tava um lado da tabaca Um quilo pra cá Um quilo pra lá Rapaz Falando sério Ah Não Não É Rapaz A rosinha Eu acho que tava usando O short da silenona Viu Ela falando com tal Desagasolina Lá Apoio Apoio Ela botou Ela botou o short Tão apertado Que a bicha A perereca Tava assim Pode olhar lá Vai olhar lá Alex Tava repartido No meio Assim Eu acho que o short Era da silenona Tava muito apertado Gente Tava uma banda Pra cá Uma banda pra lá De prequita Desse tamanho Assim Eu acho que cada banda Da prequita Dava um quilo Tava separando É do Gabigol Rapaz O negócio é o seguinte Alex Regi Olha os papos Dessa senhora aí Falando Depilhação Esse negócio Depilhação Rapaz E a Rosinha Tava organizando Ei Gente A Rosinha Não foi Mais lá na silenina Não Nunca mais Só via lá Ele comendo pipoca Após Eu vou morrer Fraco Eu vou morrer Fraco Meus ovos Não botam aquela Porra daquela cera Não Você tá doido Meu amigo Você puxar Aquela cera ali As duas bolinhas Saem pra fora Ah Eu passo Uma maquininha Aqui Que fica zero Perfeito Fica bem Perfeitinha Então a maquininha Boa Agora tem que Botar um Tem que botar Uma cabecinha Dela lá Com os dentinhos Se botar Ela diretamente Ela corta os ovinhos É maravilhoso Pra tu Rapaz Alex Dá certo não Tem bago Que aguenta não Rapaz Se puxar ali Vem a pele Fica as bolinhas Pra fora Você tá doido Ai ai É É igual pela porco Né Regi Passa a faca Depois Minha gente Minha gente do céu Vamos parar de papo De depilar Vamos falar De outras coisas Boa Vai Estelina Deixa de onde Estelina Deixa de onde Deixa de onde Quero saber Depilação Não Porra O meu Ovo tá Depilado Com a maquininha Eu faço Mas Porra Alex Porra O chefão Já fez Aí Regi Ali no Tamanduado Que é Da Silenon Do Silenon O chefão Já fez Pode fazer Chefe Fica à vontade Viu Pode botar Seus ovos Aí na bagunça Pode fazer Eu e Regi A gente faz Com água quente Com coisa Tipo pelar porco Com a faca Não Eu comprei Um Philips Porra O chefão Olha aí Cosmo Estão sacaneando O chefão Dizendo que ele Cai pra macho Que ele faz Ele depila Com cera quente Eu quero ver Depilar Eu passo a maquininha Meu amigo Fica limpinho As bolinhas Tudo certinho Qual bruxa Rapaz Uma vez Eu tinha um Babeador Um Philips Cheio Tá escrito Eu acho que é suave Quer dizer Ele era Quatro cabeças Daquela Rapaz Eu fui Babear lá Ah Bora falar Com gasolina Agora eu Show a música Dezando 80 90 Egito 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 E Chefe O chefão Saiu Não foi Esteve Não foi Falar Não Eu não Fale Nesse Negócio Para ele Não Que Eu não Gosto Não Viu A caroça Nunca mais Ouvi Eu tenho Que ir Lá No caroço Tem Que ir Lá Mandar Uma Mensagem Para ela Que eu Nunca Mais Fale Que ela Não Eu vou Lá No caroço Eu vou Lá No caroço Amanhã Dá Dá uma Visitada No canal No canal Dela Não Gente A Dominique Se Engasgou Com o que Dominique Cuidado Minha filha Vai Devagarzinho Com essas Coisas Família 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 Barros Quanto tempo Boa noite Minha amiga Quanto tempo Viu Pois Pois é Dominique Está Botando Na boca Tudo Não é Assim Não Dominique Vai Devagar Vão Vão Vamos Aconsalhar Essa menina Para ela não Ficar gulosa Desse jeito De Brasil Caroço Eu não sou preconceitoso Não Mas claro Tem que depilar o sovaco Você mulher Eu passo a máquina Claro Obrigado Obrigado Família Barros Obrigado Vocês são Maravilhosos Obrigado Mesmo Hein Red Você foi um dos primeiros A comentar Lá da caroço É A gente trancou mesmo Né Alex Mas também A resposta da velha Foi dura Viu Amanhã Eu vou lá No canal da velha Lá Mandar Uma Mensaginha Lá Para Começar A atiçar De novo Né Olha isso aí Dentro de leite Dentro de leite Se nós for dentro de leite Do capeta Viu Regio Daquela idade Daquela idade Com o dedo de leite Olha No tobo E o tobo Essa estelinha está com coisa Ela está com namorada Nas escondidas Nas escondidas Alex é foda Mas você que é a fã dela lá Ela fez uns vídeos Esse dia Ou não fez mais? Mas a caroça é gente boa Pra velha Gente boa Ela não é belga não? Ah Não é velha Será? A vaninha também parou De dançar Não foi? A velha está assistindo A live aí Com certeza Está assistindo Porque amanhã Ela vai dizer Que a gente estava falando Mal dela Ninguém está falando Mal da senhora Não Bora falar Estou dizendo Que não vai na onda Também do pirão não Faça o seu vídeo Na tua cabeça Viu Bora falar Não vai na onda Do pirão não Que o pirão Não é flor de xixete Também não É flor podre Viu pirão Pois é Vamos prestar atenção Né Na caroça Vem que é Porra Eu vou lá na caroça Amanhã eu vou bater Um papo com a caroça Lá Na 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 mensagem dela lá Olha aí Voltou de novo Está vendo? Vai e volta Vai e volta Vai e volta Ah Não Voltou de novo Ele está com Queimbra onde O chefão Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá. Pois é, né, família Barro? Ele errou muito. Que bagunça. Olha aí, chefão. Bota a ordem nela aí, que ela está só saindo. Ela está com o cara lá fora de casa. A casa dela ali. Vai dar umas beijadas lá no cara e depois entra. Ela está... Bota a ordem nela aí, chefão. Bota aí. Bota aí. Bora, Alex. Bota a ordem na Estelina aí. E aí, Moscou dançando. Pois é, família Barro, tchau. Boa noite, minha amiga. Boa noite. Boa noite. Oh, la música. Vamos lá. Que família do finado? Ah, morreu um pessoal aí, Stelino? Ah, vida louca, minha amiga, era 180 quilômetros de Natal, agora com mais 60, 240. Eu vou pra lá, daqui eu acho que 15 dias eu vou pra lá. Eu descer lá pro interior. Fala, Mansa. Tuas veias. Veja só. Ah, do seu finado, me desculpa aí, eu pensei que era um velório que tava tendo aí. Pois é, amanhã eu vou lá na caroça, amanhã eu vou lá, caroça é gente boa. Bota a moral aí, bota a moral, Alex. Pois é, né? Fala, Mansa. Rapaz, deu uma doença nesse povo aí, todo mundo bonzinho, né? Agora, a mim, eles gostam muito, a velha mesmo, até que os muros estavam falando mal de mim, mas falando mal mesmo, né? Aí eu disse, peraí, eu vou descontar dessa velha. Tudo que ela dizer, eu vou dizer a mesma coisa com ela ou com o marido dela. Tudo que eu falar, tudo que ela falar, eu vou falar pra ela. Boca podre, boca podre é você. Tudo, 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 aquela velha lascada. É mesmo, final do ano, tá perto do Natal, o clima do Natal tá certo. Tá certo, Celci, Celci, tá certinho. Bota a música, não tá ouvindo a música aqui? Não bota não. Bota a música, não tá ouvindo a música. Pera aí, deixa eu botar aqui Tá ouvindo a música? Não vou botar não Vida mansa, fala mansa É não, tá lá no... É aqui, pô, tem um casamento aqui do lado Uma banda mesmo Não, eu não tô bebendo mais não Basta, zero álcool, já tem um mês Não, vou, 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 quero dar um tempo Dar um tempo de, sei lá Talvez no Natal No final do ano, uma cervejinha vai, né Mas eu vou parar geral Eu tava de férias, eu tava tranquilo Tava de férias, tava acordando A hora que eu queria Fiquei cinco meses de férias Agora não, agora vou Recuperar E ficar por aqui mesmo Mas beber não Eu não bebo, não fumo Nunca me droguei na minha vida O único vício que eu tenho é Piquito, viu Esse é o vício que eu tenho Desculpa aí a vulgaridade, mas é verdade Não, eu tô um mêsão O Cosmo, mas é verdade Esse dia que eu tava no Natal Eu fiquei cinco meses de férias, meu amigo Sem fazer nada Era lá no shopping, cervejinha e tal Agora não, basta Eu não quero mais nada não Tem Eu fico dois anos sem beber Já fiquei várias vezes Dois anos, um ano sem beber nada Zero álcool Mas eu não é que bebo também pra Suco de Suco mancha os pulmões, Regi Que suco é? Suco de maconha, né? Marilda Souza Obrigado, meu amigo Boa noite, boa noite Temos uma noite maravilhosa, viu Fala, massa Doeu, agora não dói Amadozinho, mandou um Mandou um Mandou agora no zap Uma coisa do YouTube Obrigado a você A próxima vai ter quase todo dia Todo dia eu não vou fazer live Não, mas um dia sim Um dia não vou Três lives por semana Principalmente sábado e domingo Que vocês estão livres Amadozinho, mandou um Uma mensagem pra mim no zap zap agora Boa noite, Marudinho Boa noite Doeu, doeu Lascou agora Como é que eu tiro isso aqui, hein Porra, Alex Olha aí o que aconteceu Chapolin colorado Não contava com minha astúcia Siga-me os bons Siga-me os bons Cadê Pera aí Eita, olha aí Eita, olha o corno aí Bora, Alex Eita, olha o corno aí A Copa do Mundo, Alex Eita, olha o corno aí Ihhh Rápido 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 Tem coisa de viada aqui Nessa porra Quando eu botar amanhã A próxima live eu vou botar a música Já tem o globo aí Pois é, jenta Os olhos da vó Quando ela abre Né Rapaz, agora lascou aqui E agora Vou tirar isso aqui Pô, agora lascou Vai ficar gato queia Vai pra lá, Estrela Você Que onda é essa, Estrela, Santos? Pô, enrolou tudo aqui esse caralho Queria tirar pra fora isso aqui Agora lascou, viu? Rapaz, rapaz, que é isso Agora lascou Vou parar Vou parar que eu vou parar Que isso aqui tem que sair, né? Vou parar Vou parar Que isso aqui tem que sair, né? Epa Eita, caralho Ai, tui, meu amor Aqui tem que sair, né? Eu não quero lá O que é só Eu não quero lá Eu não quero lá Obrigado.